Gente, um jovem de 20 anos morreu soterrado. Esse caso que a gente vai te contar agora é em Ervalha. Deixa eu chamar a Yasmin Andrade que tem essas informações. Yasmin. Olha só, Boia, mais um caso triste relacionado à chuva. De acordo com a polícia militar, o desabamento aconteceu em um bar que fica na Avenida Progresso, em Ervalha. Esse jovem ficou soterrado, ele chegou a ser resgatado pelo SAMU com vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Outras três pessoas também ficaram feridas e a Defesa Civil esteve no local e orientou que os vizinhos desse bar saíssem das casas e dos prédios porque tem risco de novos deslizamentos no local. Tá certo, então fica aí o reforço dessa recomendação do final das informações aqui da Yasmin para que as pessoas que moram ali perto dessa área de terra que tem risco de novos deslizamentos deixarem o local para poder evitar novas notícias trágicas como essa. Pela quantidade de chuvas que está cometendo a nossa região nos últimos dias, a terra fica encharcada e até pontos que até então nem apareciam como de risco acabam também sendo palco de situações assim. Então, toda atenção. Quem mora perto de encosta, quem já está em local de risco, sempre tem em mãos os contatos da Defesa Civil da cidade que você mora. Caso onde você mora não tenha a Defesa Civil da Secretaria da Prefeitura que é responsável por atender emergências em situações de risco assim. Obrigado mais uma vez, Yasmin.